Ela tá tirando de mim! Ela tá tirando de mim! Bandido! Calma. Calma que eu vou pegar esse puta agora. Ele tá aqui embaixo? Ele tá aqui embaixo. Ué, The Beast? Ei, cara! Ei, The Beast! Ei, meu amigo! Você matou o cara? Você matou o cara aqui? Você matou o outro cara? Ei! Come on, man! Answer the question, man! Did you kill the guy? Meu Deus, acho que o cara matou. Calma, calma, calma. Calma. Calma, caralho. Agora é perseguição, hein! Agora vim... Cadê esse puto? Tá aqui? Não, não tá aqui. Ah, bandido! Vem, bandido! Cadê esse bandido? Ei! 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 Cadê? Ei! Ei, mano! Ei, mano! Answer the question! Did you kill the guy named Sparza? Did you kill the guy? Não! Fucking shit! Where the guy... Where did he go? Where did he go, man? Onde ele foi, caralho? Responde! Onde ele foi? Onde? 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 Onde, esse puto? Onde? Onde ele foi? Onde, caralho? Opa, 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 opa! Ai! Filha da mãe! Filho da mãe! Não! Achei que o cara tinha matado o outro, meu irmão! Eu não acredito que esse puto tá vivo ainda. Esse cara tá trabalhando pra ele! Não é possível! Pera, 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 pera! Não dá pra sair daqui. Você vai chamar a polícia? Alguém me ajuda! Boobich! Boobich! Há um ciclo... aqui... na... Pirgo City! Caralho! Olá, irmão! Eu estava te ajudando! Por que você está tentando me ajudar, Peter? Não, eu estava... Eu estava tentando matar o outro cara, mano! Eu estava tentando matar o outro cara, mano! Eu estava tentando matar o outro cara, mano! Não! Eu estava tentando matar o outro cara com você, mano! Eu quero te juntar, mano! Peter! Eu estou tentando matar o outro cara! Eu estou tentando matar o outro cara! Eu estou tentando matar o outro cara, Peter! Vamos, mano! Ok, ok! Por favor, não me matar! Eu vou fazer o que você quiser agora! Vamos, mano! É bom! Você gostou? O que você quer? Eu quero viver! Eu quero viver! Eu te dou dinheiro! Se você me libertar, por favor! Quanto dinheiro? 5,000! 5,000! 5,000? 5,000? Is it good? 5,000? Oh! Ok! 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 All I have! 50,000! 50,000$! Is it all I have! I give you! Please don't kill me! Please don't kill me Come on man, 50,000 bucks Right now Can we do this? No, no, of course not man I learned from this mistake I'm not gonna do it again Can I give you? No, I didn't learn from the first I was, I was, I, no, no You fucked me, you killed me Now I learned, now I learned I'll give you 50, I'm gonna give you 50,000 Can I give you 50, I have 51,000 Exactly No, 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 no I was not gonna, I was not going to kill you If you kill me, okay Okay, now it's gonna be serious Now it's gonna be serious If you kill me One more time If you kill me now One more time I'm gonna report you Oh, Peter Peter, here's the thing I really don't give a shit If you report me or not Oh, yeah At the end of the day Oh, yeah This is just a fucking game Oh, yeah Okay, so set me free Set me free I'll give you 50,000 bucks And I'm not gonna do this Okay It's all recorded Come on, man You're hunting me down You're hunting me You're hunting me down You're looking for me I heard you asking that guy No, man, no I was asking you to another guy Another guy Another guy Another guy Come on Don't worry You're trying to kill me And then you threaten me All right, Peter You can't be friends Okay I cannot be a friend of a guy That abuse powers I'm gonna You don't know me I'm gonna kill you, man Be prepared Your anus is mine Your anus is mine, motherfucker I'm gonna get your anus Não dá pra se matar Quando você tá amarrado Agora eu acho que o cara vai Sumir do mapa Não vai não, galera? O que vocês acham? Que ele vai ficar aqui ainda? Ou ele vai sumir? Bandido Deixa eu primeiro ver Se não tem ninguém ali É ele? É ele? São eles Não, não são eles, não Tá aí, mais de um agora? Deixa eu ver Deixa eu ficar ligado aqui Carra trancado Hello, guys Hey, guys Do you wanna kill a guy? There's a guy called Esparza He's a bounty hunter And he has a... He's a policeman And he killed me He just restrained me And dropped on the water Eu vou sair caguetando Os filhos da puta Hey, guys Holy shit Oh, Esparza Oh my god Motherfucker Motherfucker Roubei o carro Roubei o carro O Esparza roubou Ah, o Esparza tá ali Olha, o cara tá fazendo Com todo mundo, cara O filho da mãe Tá fazendo com todo mundo Olha que bandido Hey, hey, hey Nick That guy killed your friend Over there That guy killed your friend Over there Get him, get him Get him, man Get him Over there Get him, get him Isso, porra Pega ele On the house Inside the house Inside the house Over there Kill the motherfucker Kill the motherfucker Olha ele correndo atrás, cara Pena que eu tô com arma agora Ah, bandido Porra, eu não consigo sair do carro Mas eu roubei o carro, galera Ah, roubei o carro Eita, caralho VR Gamer Tem um cara aqui Calma aí, cara Tá com arma Calma aí, calma aí Tem muita trinta na cidade Muita treta acontecendo O cara conseguiu Trancar o carro Antes de eu Antes de eu Coisar O que eu vou fazer, galera? Eu vou vender esse carro aqui Pelo menos eu compro minha arma Porra, que cara safado, meu irmão Esse cara vai ser banido Do servidor já já O cara tá abusando De poder Ah, bandido Ah, bandido Tudo bem, cara Vou vender o carro Que eu ganho mais com isso, né, galera? Vida de bandido no jogo Vamo aqui no desmanche Levar o carro pro desmanche E vamo que vamo, cara Esse carro aqui vale uns Dois mil dólares, eu acho E aí a gente consegue vender ele Comprar a pistola Recuperar o nosso dinheiro Perdido A gente só pode bater o carro, né? E se bater, cara Uou! 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 O que que é isso, cara? Três off-roads na estrada, cara Era tudo pra ter um acidente ali Ô, meu Deus Filha da mãe Quase que te bate Nossa senhora Essa gringuezada A gente só pode bater 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 A gente só pode bater